Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. E se você está chegando agora no nosso canal, na TV Saúde Quanto eu respondo toda semana uma pergunta. E que tal você deixar uma pergunta aí sobre qualidade de vida, saúde integral, física quântica, neurociência, epigenética, lei da atração? E aí será um prazer, quem sabe na próxima edição, estar respondendo para você. E também peço que se você gostar do conteúdo, deixe aí o seu like, compartilhe para que mais pessoas possam acessar esses conteúdos, que são conteúdos poderosos e transformadores, tá? Então vamos para a pergunta de hoje, que é a pergunta da Bruna Trota. Olá, professor Wallace, adoro seus vídeos. Gratidão por compartilhar mais um maravilhoso assunto com todos nós. Sempre muito profundo e esclarecedor. Poderia fazer um vídeo falando sobre como ressignificar as decepções? Gratidão. Muito boa a sua pergunta, Bruna, porque assim, eu não conheço ninguém, não conheço ninguém, não sei se existe, é possível que não exista, pessoas que nunca se decepcionaram da vida. Então a gente gera uma expectativa sobre alguma coisa, de repente aquilo não acontece, às vezes você começa um relacionamento e o relacionamento também não dá certo, às vezes você tem também decepções em relações de amizade, você tem decepções em relações familiares, com os pais, com os irmãos, com as irmãs, enfim, existe. A decepção está associada a uma, digamos, uma expectativa que não se concretizou, né? E aí você tende, a gente tende a sofrer, quando você gera muita expectativa em relação a uma determinada situação e ela não acontece como a gente espera ou ela nos decepciona profundamente, aquilo nos fere, né? Então o ressignificar está exatamente ligado a você trazer um novo significado àquilo. Então tudo na vida, tudo na vida nós vamos ter duas opções para olhar as situações que nos acontecem, né? Porque tudo que a gente vive, mas tudo mesmo, desde quando nós estamos no útero da mãe, está associado a memórias que são criadas, né? Porque o nosso cérebro grava aquela informação, o nosso corpo também, você gera uma memória emocional de forma que a gente possa, ao se deparar com uma situação similar àquela, a gente tem essa memória, né? Então o que acontece é que, em função dessa memória, a gente pode ficar prisioneiro de uma decepção negativa, né? De algo que nos feriu, algo, digamos assim, que nos fez sofrer, né? Então o que é que acontece? Essa memória, quando você relembra ela, né? Você tem, as duas opções são, você ficar ali martirizando-se, relembrando aquilo e aí pode ser algo que você se puna ou você pode ser algo que você fica culpando alguém, você sentindo vítima das circunstâncias e aí certamente, Bruna, você pode já ter percebido na sua vida e quanto mais você reproduz o problema, seja de um automartírio, ou seja de colocar a culpa em alguém, se vitimizando, né? Esse problema vai infernizar a sua vida, né? Então aquilo ali, toda vez que você lembra, você traz a memória de volta, toda vez que você traz a memória de volta, o seu corpo se banha com as mesmas toxinas, né? Os mesmos neurotransmissores, então você revive, você ressente aquilo ali e isso passa a ser um martírio, pode tirar seu sono, pode comprometer a sua saúde. No entanto, o caminho de ressignificar é você dizer, ué, se isso aconteceu e eu estou envolvido nisso, nisso tenho algum aprendizado aí para mim. E aí você entra no caminho da evolução, ou seja, por que eu atraí isso? Por que isso aconteceu comigo? Qual era a forma, qual era o meu padrão mental? Que tipo de comportamento? Porque às vezes a gente está tendo um comportamento que reproduz algo que se repete dentro das estruturas familiares. Então às vezes é um comportamento que está ali, digamos assim, programado, e é um comportamento que não é o melhor para determinada circunstância. A gente termina atraindo aquela mesma situação, ou seja, nós temos uma responsabilidade de estar atraindo aquela situação. E aí a gente olhando para o nosso estado de ser, as nossas crenças dominantes que fizeram com que a gente atraísse, que estão relacionadas com aquela situação, a gente pode dar um significado novo e até agradecer por aquela decepção ter nos ensinado. Porque a grande questão é que há uma diferença muito grande entre aquelas pessoas que nunca passaram por decepção nenhuma na vida, que é muito difícil de acontecer, mas no entanto há uma diferença muito grande daquelas que ficam remoendo e se ressentindo. Eu já passei por isso, eu sei o que é, você certamente sabe o que é, e quem está me ouvindo. É como isso torna-se um peso na nossa vida. E quando a gente consegue dar o salto, o salto quântico é a mudança, a gente dá um novo significado, diz, tem algo para eu aprender, tem algo para eu evoluir, e aí você dá um novo rumo à sua vida e não fica prisioneiro daquela memória. Transforma aquela memória negativa em um aprendizado, e aí a sua vida segue e aí você tende a não repetir aquela frequência, aquele padrão de pensamento ou uma crença que você tinha estabelecida em relação a isso, sua vida fica mais leve e você cria as condições para que novas experiências venham frutificar na sua vida. Então essa é a dica que eu dou, ressignifique, mude a frequência, saia, veja o aprendizado, tudo na vida pode ser interpretado de uma forma positiva, por mais difícil que seja a experiência. Fazendo isso, a gente se abre para o novo, a gente se abre para o campo das infinitas possibilidades, e aí a possibilidade de você ir para um outro nível. O salto quântico é exatamente essa possibilidade, você ir para o outro nível e levar a sua vida para viver diante de um novo significado. Deixe então aí o seu comentário, se teve uma pergunta, nos deixe aí. Eu quero aguardar você lá no 5º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, 2021, 22 de outubro. Será um prazer encontrar você ao vivo no maior evento de saúde quântica do mundo. Um grande abraço e até lá! Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta, quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Vou falar nisso se você quer ter a certeza e que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o despertar quântico. Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal